Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer uma receita super saudável, sem trigo, sem ovos, que é deliciosa e super fácil. Mas antes vou pedir para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. Vamos começar? Pessoal, para a minha receita eu vou usar aqui 200 gramas de creme de leite, uma caixinha de creme de leite, vou usar uma latinha de milho em conserva, vocês podem estar usando milho normal mesmo, milho fresco, milho verde, vou usar aqui 3 colheres de sopa de açúcar, o açúcar é a gosto, vou usar 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado, 1 colher de chá de fermento em pó, e 1 xícara de frocão de milho, tá pessoal? Minha xícara é de 200 ml, eu vou bater tudo. Olha só pessoal, fica assim, ó, bati por uns 2 minutinhos, tá? Bem consistente, agora vou fazer os meus bolinhos. Pessoal, 1, tá aqui, a minha frigideira com margarina, tá? Agora eu vou pegar um pouco, lembrando que o fogo tem que estar bem baixo, tá? Sempre essas receitas com fogo baixo, o tamanho vocês escolhem, vou fazer as minhas pequenininhas, tá? Quando estiver no ponto de virar, eu volto para mostrar para vocês. Olha só pessoal, já ficaram prontos, pessoal, muito bom mesmo, delicioso. Pode fazer, vocês vão gostar muito. É isso aí pessoal, vocês viram aí que é uma receita super fácil e é deliciosa. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu postar. Compartilha também, tá pessoal? Tchau e até a próxima, tchau!